Acordei de manhã, dei um abraço na minha coroa A coroa tá bem, tamo em busca da melhora Tamo em busca da melhora Imaginei no toque da Mercedes Benz Imagina a noite de mil e cem É a bombinha da minha coroa Que tarda também o menor sonhador Nas antigas notinhas hoje tem Graças a Deus o mundo girou no seu bolso Só os malotes de cem Imaginei no toque da Mercedes Benz Imagina a noite de mil e cem É a bombinha da minha coroa Que tarda também o menor sonhador Nas antigas notinhas hoje tem Graças a Deus ele conquistou sua nave E uma goma também